Olá, bem-vindos de volta aqui ao meu canal, eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura e hoje eu vou dar início nessa pintura aqui a partir dessa foto dessa arara canindé, aquela arara do peito amarelo. Então, antes de mais nada, a primeira coisa é já fazer uma análise aqui da estrutura das cores aqui que tem no bico, que vai ser a primeira coisa que eu vou abordar. Lembrando que eu tenho uma foto de altíssima qualidade, essa foto aí é da fotógrafa Marina Michelin, fiz uma parceria aí, fiz algumas aquisições de algumas das fotos que ela fez, inclusive vou deixar o link aqui do Instagram dela para você conferir outros trabalhos dela, ela tem bastante trabalho de fotografias de aves brasileiras e de outros animais brasileiros também, mas especificamente o trabalho de aves dela é fantástico. Então, trazendo mais para perto aqui, lembrando que a primeira característica para se ter uma boa pintura é ter uma boa qualidade fotográfica, e aí é interessante também a gente, quando fazer uso de uma foto, de repente buscar o fotógrafo para que a gente compre aí os direitos autorais de utilizar essa fotografia sem ter problemas também, né? Quando é possível, né? Achar o dono da foto, às vezes a gente não consegue encontrar aí também, né? Dependendo dos casos. Fazendo uma análise, eu vejo que o bico, ele é quase todo preto, porém aqui eu tenho um brilho que é bem azulado. E esse brilho, ó, é interessante porque ele quase forma o formato de uma mão. Veja só como ele faz esse formato assim, mais largo, e depois fica fino, e depois vai embaixo. Aqui ele está um pouco mais azul, e embaixo essa cor vai misturando com o preto, né? Dessa parte, não sei se é língua, né? Que pode se chamar essa parte. E aqui eu tenho um cinza, é interessante eu ver o formato do cinza, esse cinza parece uma lua. E aqui parece um sete virado, ó. E aqui eu tenho uma manchinha ligeiramente avermelhada, é uma cor quase um pouco amarronsada, que tem esse formato assim, ó, arredondado, e depois vai afinando. Eu tenho claros nas bordas, nessa borda aqui um pouco, e aqui se um pouquinho só, talvez não vê bem no vídeo, mas o preto não chega no final, é o que faz ficar arredondado. E algumas manchas, uma mancha aqui, uma outra aqui no comecinho, uma outra aqui, todas essas pequenas manchas vão fazer que a pintura fique com uma característica bem natural. Pois terminado essa etapa, né, de fazer a análise da foto, eu vou preparar as cores. No caso, eu não utilizo o preto, eu vou fazer um preto cromático, que é a mistura do verde. Ah, só estava me esquecendo aqui, né? Vou fazer uma análise das cores aqui, ó. Eu tenho branco de titânio, amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio claro, o vermelho da China, o verde cúprico claro e o azul ultramar. Todas as cores aqui são da marca Corfix, mas de repente, se você tem uma marca de preferência, você também pode utilizar a sua marca de preferência. Eu gosto da Corfix porque ela tem uma variação, né, no grupo de tinta, onde tem os pigmentos de cadmo, que são mais concentrados do que uma paleta tradicional mais comum, né, se equiparar aí algumas tintas importadas e eu vou ver se eu consigo deixar no vídeo aqui a descrição de cada pigmento. Caso, é porque eu recebi algumas mensagens no meu Instagram me perguntando de pessoas que moram em outros países que não conseguiram encontrar a mesma cor. Então, é interessante buscar por essa cor baseada no pigmento que vem escrito no rótulo da tinta, né. Então, lembrando que eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, caso você não saiba ainda como ler os rótulos, eu também vou deixar na descrição desse vídeo aqui, você pode ir lá depois e conferir essa aula aí. Então, quando eu misturo verde e vermelho, essas duas cores são opostas no círculo cromático. Lembrando que eu também explico isso bem aí em uma playlist que eu tenho aqui só sobre teoria das cores. Então, eu tenho esse preto que eu vou aplicar em toda essa parte. Então, é interessante eu fazer, como é a cor que vai predominar, eu fazer uma quantidade boa, né, uma quantidade grande desse preto cromático. Inclusive, até acrescento também, para ficar ainda mais fechado esse preto, vamos dizer assim, um pouco de azul. Daí eu tenho uma coloração bem fechada, né, bem intensa. A partir disso, eu vou colocar branco para clarear um pouco mais ou... Então, vamos só fazer o teste aqui para vocês identificarem, mas eu vou usar os pincéis para fazer isso. Eu vou colocando branco. Se a cor ficar muito para o lado verde, naturalmente, eu volto colocando vermelho e volto colocando azul. Porque o azul, ele é naturalmente uma cor que clareia um pouco o preto, no sentido dele clarear ficando mais frio. Ou outra opção também, de se clarear o preto, é clarear utilizando o vermelho cadmo claro, que equivale a um laranja. Eu vou colocando vermelho cadmo claro, a cor clareia um pouco mais. Se eu quiser clarear mais do que isso, eu coloco vermelho e coloco amarelo também. Que aí fica aquela coloração ligeiramente amarronzada. Eu só não coloco direto a cor, o branco, a tinta branca. Porque se eu colocar direto, né, nesse preto cromático branco, sem nenhuma cor, ele, às vezes, fica meio pálido. Em palidez, fica próximo do cinza, né, mas não fica o cinza neutro. Porque não é um preto, né, sem cor, vamos dizer, se é um preto cromático, é um preto mais colorido, porque é a mistura de cores opostas. Então, essas vão ser aí as cores básicas que eu vou utilizar à medida que eu for pintando aqui, aplicando. Eu vou explicando melhor como que vai fazer pequenas alterações. Lembrando que eu estou utilizando uma espátula de aço para fazer a mistura das cores e uma paleta de acrílico, na qual eu pintei, né, a base dela de cinza para ficar a mesma cor da tela que eu preparei. Todas essas informações tem em vídeos anteriores. Vou deixar tudo aqui na descrição do link, caso você esteja chegando aí no canal pela primeira vez. Bom, vou falar um pouco sobre os pincéis que eu vou utilizar. Vou usar três tipos básicos de pincéis. Os pincéis aqui, hoje eu vou usar um pincel diferente, que eu não tinha utilizado ainda, que são os pincéis da Tigre, a série 811. São pincéis de cerda branca. O que quer dizer isso? Os pincéis de cerda, antigamente, eram feitos de pelo de porco, né? Hoje em dia é tudo sintético. Então, ele já é tradicionalmente conhecido como um pincel mais firme, mais rígido, mais resistente. Ele é ótimo para preencher grandes áreas e para deixar mais marca, né, para deixar uma marca mais pastosa, algo assim. Ele é mais rígido, né, no geral. Mas ele não é tão rígido quanto aqueles pincéis do cabo amarelo, porque ele é um pouco flexível, ó. Devido às cerdas dele serem um pouco mais compridas do que o pincel do cabo amarelo, que é aquele pincel escolar. Eu tenho aqui alguns números diferentes, né? Da série 811, eu uso o número 14, 10, 6 e 4. É claro que a diferença do tamanho dos pincéis vai ser de acordo com o tamanho da tela que você estiver pintando, né? Ainda com os pincéis da Tigre, eu tenho aqui a série 811, que é o pelo de Marta. A gente sabe que pelo de Marta é um pincel muito macio. Eu estou usando todos os pincéis, são chatos, esse e o anterior também. E agora eu vou mostrar o outro, que são pincéis redondos. Ah, sobre os números, né? Aqui também depende do tamanho, mas eu tenho aqui o número 20, o 14, o 10 e o 8. É claro que se você tiver uma tela maior, você vai precisar de pincel maior. Se você tiver aí uma tela menor, provavelmente você não vai usar esse tão grande assim. E por último, eu vou também utilizar pincéis redondos. Aqui eu vou usar já outra empresa, que é a Condor, o número 441512, a série 4415, o 12 e o 6. São pincéis para detalhes. Bom, o legal de não ter uma promoção paga, né? É que no meu canal eu não tenho nenhuma empresa que fala para me falar de algum material. Então o bacana é que eu consigo ser bem flexível, né? Eu consigo, de repente, ter duas marcas diferentes. A gente não fica muito prisioneiro, né? Vamos dizer assim. A uma determinada marca só. Acho que é interessante você buscar aí o máximo possível de variedade e condição de preço também, qualidade. E é claro, o próprio gosto mesmo. Bom, para iniciar essa pintura, eu vou iniciar com os pincéis de cerda branca. São os pincéis mais duros, um pouco mais rígidos. E eu vou fazer assim, inicialmente, eu vou preencher todas as partes de preto. Esse preto que eu chamo de preto cromático. Só que aí eu só vou tomar cuidado de trocar de pincel no momento que for para uma área menor. Igual que eu vou para uma área menor, eu vou trocar para um pincel menor. E vou buscar o equilíbrio. Como assim, um equilíbrio? Eu não posso pôr muita tinta, né? Porque senão fica muito empastado. Geralmente, áreas escuras não é muito carregado de tinta. E vou também buscar não pôr pouca tinta demais. Então, sempre buscando o equilíbrio. Então, eu vou fazer todo esse preenchimento. É claro, trocando de pincel conforme o lugar. E quando chegar nas partes mais claras ou partes que vão mudar de cor, eu conservo esse lugar para eu não perder o desenho. O desenho já foi feito aqui anteriormente. Esse desenho eu fiz utilizando o Datashow, o projetor. Eu tenho aqui a primeira arara que eu fiz, a arara vermelha. Eu fiz o desenho utilizando um método semelhante ao do quadriculado, caso você queira ver como faz um desenho e não tem essa ferramenta aí, que é o Datashow, que é uma ferramenta de muita praticidade nos dias de hoje. Então, você pode conferir lá ou até mesmo fazer a mão livre, mas quando é com ampliação muito grande assim, geralmente com estilo hiperrealismo, não se aconselha muito a fazer a mão livre. Boa parte dos pintores que trabalham no estilo mais hiperrealista, utilizam mecanismos, seja ele de ampliação com quadriculado ou seja ele alguma forma de projetar a imagem para poder desenhar com mais exatidão. Então, isso não é algo fora do comum no universo da pintura. Vou terminar de preencher essa parte aqui, vou deixar naquele vídeo acelerado para que não fique muito entediante o preenchimento, já que não vai ter nenhuma informação para se falar, a não ser essa do equilíbrio entre buscar não pôr muita tinta e nem pôr pouca demais para não precisar ficar repassando depois e de conservar as partes claras. Mas lembrando uma coisa, naquela análise que eu fiz na fotografia, eu vi que aqui tem uma espécie de meia lua, nesse lugar aqui assim, tem como se fosse uma meia lua mesmo, uma voltinha que é mais clara. Eu vou preencher o escuro até que um pouco antes e chegar na cor mais clara, porque aqui eu já vou precisar ter um pequeno espaço para fazer o degradê. Então, essa é uma dica aí, um macete interessante. Não preencher de mais escuro até no final, quando vai aproximar de uma área clara para a gente ter um espaço de fazer esse degradê. Uma coisa que é importante, que eu não falei aqui, é de como é um pincel mais duro, é preciso, mais firme, mais rígido, é preciso quando eu preencha com esse pincel, porque às vezes eu vejo que alguns alunos reclamam desse pincel, falam que, ah, mas é muito duro. Então, tem que pegar um pouco mais atrás, não pegar muito perto, né? Pegar um pouco mais atrás, pegar um pouco mais de tinta e passar uma pincelada sem esfregar na tela, ou seja, passar de forma mais superficial, sem apertar muito, né? Agora, após preencher essa parte, eu vou aqui trabalhar um pouco já com o azul. Geralmente, a transição do escuro para o claro, quando a superfície é muito escura, semelhante a preto, ela vem fazendo a transição ficando azulada. E aí, como é uma área que tem mais precisão de detalhes, eu já pego mais próximo da ponta. E aqui, essa primeira colocada de tinta, ela praticamente não dá muita diferença. Aqui é que já começa o macete da coisa, porque se eu coloco mais claro de uma vez, ele já encosto no mais escuro, ele fica muito cinza, né? Então, eu busco aqui essa parte primeiro. Detalhe, o azul puro, azul e branco é muito vivo, eu coloco a cor oposta do azul, que é equivalente a esse vermelho cadmo claro, que no círculo cromático é equivalente a um laranja, um laranja avermelhado, né? E vem passando aqui no meio. Porque aí, agora eu vou esfumar essa cor com a borda, mas aí eu já coloquei um pouco de azul na borda, né? Nesse final, né? Onde eu vou encontrar com a outra cor. Então, por esse motivo, não fica mais uma coloração que vai puxar muito para a cinza, né? Eu não vou encostar esse azul na cor, esse azul mais claro que eu preparei, no preto, né? Mas um pouco naquela cor que tinha um pouco mais de azul antes de chegar no preto. Então, a pintura de áreas muito escuras, áreas semelhantes a preto, tem esses macetes, essas pequenas características, né? À medida que eu chego aqui no final, essa cor se torna um pouco violeta. Então, aumenta a quantidade de azul, né? Com o vermelho. E o vermelho da China que faz ficar bem violeta mesmo. Aqui não tem necessidade de pegar necessariamente a tinta, o tubo de tinta violeta, porque gasta muito pouco, né? Então, acho que, mas se tiver preferência em utilizar o violeta pronto, também não vejo problema nisso. De repente, ele só vem muito saturado, né? Tem que tirar um pouco. E sempre esses primeiros processos, esses primeiros preenchimentos, são sempre muito suaves, né? Ou seja, lembrando sempre, eu busco não esfregar muito o pincel, trabalhar de forma mais superficial. Agora, aquilo que eu chamo de marrom, que é o vermelho com o preto. É o vermelho Cadmo com o preto, ele vai ficar uma coloração ligeiramente marronzada. Porque eu coloco aqui. É interessante, no momento que estiver pintando, poder fazer alguns testes de cores. Eu vou explicar agora como que é feito esse teste. Consiste em você utilizar um pedaço de papel, aqui eu tenho um papel com um furinho, que eu fiz aqui no perfurador. Você pegar a cor e colocar aqui, próximo a esse buraco, né? Que é tipo uma cor bem marrom. E aí eu faço o mesmo, chegando próximo, a imagem. Vou tirar aqui, pra vocês conseguirem perceber mais de perto. Vou fazer o teste aqui, ó. Então, viu como a cor ficou bem semelhante? Então, essa cor aqui, ela é esse tom amarronzado. Então, não existe uma cor pronta que seja exatamente como essa. Tem que ser uma mistura. Essa aqui vai ser um pouquinho, talvez mais... É, é idêntica também. Essa aqui da lateral, ela já é um pouco mais cinzenta. Já não é exatamente igual, a de cima também. Então, eu posso ir fazendo essas comparações de cor com a imagem. A questão das cores, a questão das misturas e as possibilidades. Com o tempo, a gente vai batendo o olho e já vai notificando. Isso vai passar a ser mais como uma questão de conferir do que ficar pintando baseado, né? Em sempre ficar conferindo essa cor. Mas não tem problema nenhum em conferir a cor. É até necessário, né? É uma ferramenta muito usada aqui no meu ateliê, nas aulas presenciais com os alunos, né? Então, continuo fazendo isso que eu chamo de marrom, né? Que é a mistura do vermelho aí com o preto. Eu, porque gosto muito de usar as cores cromáticas, as misturas, né? De repente, a mistura do terra siena natural com um pouquinho de terra siena queimada e marrom vandique também chegaria aqui próximo a essas cores. Não quer dizer que os outros meios de se encontrar a cor sejam errados. São simplesmente caminhos diferentes que chegam no mesmo resultado. Eu gosto muito de usar as colorações provenientes de misturas, porque eu tenho mais controle e eu consigo compreender a origem de cada uma, né? Na parte de baixo também eu coloco esse marrom. E aqui também um pouco de marrom. O legal desse pincel é que quando acaba a tinta, né? Eu não preciso fazer com espátula, ele é bem rígido, bem firme e possibilita misturar até de forma mais simplificada, de forma mais prática aí, né? Mais o preto, um pouquinho de branco. A mistura do preto cromático, um pouquinho de branco com azul e um pouco de vermelho da China. Porque dessa forma eu vou criar uma espécie de cinza que tem nessas bordas aqui que também tinha feito a avaliação no momento que eu aproximei a foto mais de perto, né? Logo no comecinho desse vídeo. Então, se for necessário, eu vou sempre pintando e comparando. Se for necessário, eu aumento ou diminuo a quantidade de branco, né? Ou de escuro, depende da necessidade. Eu sempre digo, às vezes assim, a pessoa fala Ah, mas eu não sei pintar, ah, eu erro muito. É extremamente comum, né? Se você se propõe a fazer algo, é comum você errar. Principalmente nos primeiros, vai errar muito mesmo. É comum, você está buscando a cor até. Você ter um banco de dados aí dentro da cabeça, né? Na mente, enraizado, já bem fortalecido. Ah, isso precisa repetir muitas vezes. Aí vai chegar uma hora que a gente já vai olhar para a imagem e falar Nossa, aquele local ali é essa cor com aquela. Aí já não terá mais dúvida. Será um momento de mais alegria, vamos dizer assim, né? Que quando a gente está procurando, parece que é meio até sofrido, né? Porque 70 uma cor não dá, 70 outra não dá. Mas aos poucos a gente está memorizando as misturas, as possíveis misturas e a que chega mais próxima ou não. Então, até a gente ter essa memória, né? Vamos dizer assim, de dados, aí demora um pouco. Mas é questão de praticar. Se ficar praticando toda semana um pouco, com certeza, ao longo do final de um ano, a gente já vai ter uma memória de mistura de cores bem enraizada. A medida que eu vou clareando aqui, eu vou clareando, aumentando o branco, naquela mistura de preto cromático, e passo a pôr o vermelho cadmo. O vermelho cadmo agora não tem a função igual do vermelho da China, que deixa roxo. Mas ele tem a função de neutralizar o azul, visto que está mais para uma cor alaranjada do que para vermelho, embora tenha vermelho no seu nome, né? Com isso, eu já faço, interessante lembrar que eu faço com pinceladas arredondadas. Não são pinceladas de qualquer forma aqui. Eu tenho que seguir um pouco o movimento que tem o determinado desenho. Para minha surpresa, à medida que eu coloquei, eu vi que precisava um pouco mais de roxo. Então, quer dizer, foi um erro? Foi um erro? Foi um equívoco. Um pequeno equívoco. Aí eu venho colocando um pouco mais de vermelho e fazendo os ajustes constantemente na pintura. A gente vai fazer esses recursos, né? De vir ajustando um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos cada uma das cores. Isso é semelhante à pessoa que está aprendendo a culinária, né? Está aprendendo a fazer seus primeiros pratos aí, né? Seja simplesmente cozinhar um arroz. A pessoa não sabe a quantidade de sal correta que vai utilizar. Geralmente põe um pouco, experimenta, né? Põe na palma da mão, experimenta. E após isso, faz o julgamento se precisa aumentar a quantidade de sal ou não. No caso aqui, o nosso julgamento se dá pela visão, não pelo paladar, como no caso da culinária, né? Mas é feita essa análise. Nós, os seres humanos, temos essa condição de utilizar o nosso discernimento para poder escolher entre alguma coisa ou outra. Entre alguma coisa que possa ser melhor para a gente ou não, de acordo com os nossos sentidos. No caso aqui, o sentido mais utilizado na pintura vai ser o sentido da visão, né? Então, aos poucos eu venho fazendo esse preenchimento de uma forma ainda a não me preocupar demasiadamente com os detalhes. Esse é mais um preenchimento da base. Após esse preenchimento ser feito, eu vou estar fazendo os detalhes mais refinados, né? Com pincéis menores e mais macios. Isso aqui é só para me ganhar tempo, né? Esse preenchimento. Essas manchas que estão mais à esquerda, pelo que eu vi, elas já têm vermelho, né? Com amarelo e preto também. Só que são cores um pouco mais roxas. Principalmente essa aqui, ó. Já não é mais só a coloração ligeiramente amarronzada. O legal aqui dessa cor não ser preto é justamente nesse momento. Se fosse o preto aqui, quando eu estivesse misturando com os marrons, talvez a cor ficaria... Talvez passaria no sentido de ser mais pálida, né? Então, o fato de não ser preto auxilia nesse sentido. Aqui eu vou aumentar o vermelho, aumentar o azul. Vai ficar uma cor ligeiramente roxa. Para poder passar nessa parte. E aqui eu busco valores diferentes. Ou seja, intensidades de roxo diferentes. Aqui eu tenho um roxo um pouco mais claro. Mas eu tenho que pensar nele como um degradê. E à medida que eu desço um pouco mais próximo dessa área mais escura, eu aumento a quantidade de azul e vermelho, que vai dar violeta, sem adicionar branco. Porque aqui essa cor escura vai misturar com preto. E eu não vou ver divisa entre essas duas cores. Mas o mesmo vai acontecer aqui em cima. Só que um pouco mais claro. Lembrando que sempre a gente usa a visão de segmento. Sempre quando você põe uma pincelada, você põe só um pedacinho e volta a olhar para o modelo. Se caso você perceber que está um pouco diferente, para na hora, faz a correção. Feito aqui. Feito a outra parte também. Quando eu chego mais na extremidade esquerda aqui, eu vou me aproximando mais da luz, da iluminação desse bico. Então eu preciso de uma quantidade maior de branco. E vou sujar com o preto para ficar um pouco mais cinza. Se no preto ficasse essa cor ligeiramente verde, é porque predominou verde na mistura e eu volto no vermelho para equilibrar. E volto no azul também. Então aqui eu já tenho uma cor mais cinza. Eu venho passando só a quina do pincel, por se tratar de uma área muito estreita. Embora eu tenha apresentado muitos pincéis, nem sempre eu cheguei a utilizar todos. Mas a gente percebe que aqui até agora eu usei somente dois pincéis. E por enquanto os de cerda, um um pouco mais fino, um pouco menor, e o outro maior, um para preenchimento de uma área grande e o outro para detalhes. Então está preenchido essa primeira base do bico com esses pincéis macios. Agora com esses pincéis mais rígidos um pouco, né? Da cerda branca. Agora eu vou colocar aqui, utilizar esse pincel macio, já o pelo de marca, e passar somente o pincel sem tinta. Dessa forma, eu deixo um pouco mais liso algumas partes e elimino algumas marcas de pincel que tenham ficado. Pois algumas partes do bico da arara são bem lisos, né? Bem semelhante a uma coisa assim, meio que quase que como se fosse borrachada, alguma coisa mais lisa. Mas pelo que eu vejo, são mais as partes mais escuras, né? Venho assim, sempre com o pincel bem deitado e pinceladas bem leves. Já já eu vou apresentar aqui como vai ser feito o acabamento, que tem um macete bem bacana aqui para se fazer essa finalização, né? É uma área menor, ó, troquei já para o pincel menor. Então, não se esqueça, né, dessa questão. Uma área grande parece uma informação bem óbvia e bem, né, simples, até ingênua. Mas, de fato, às vezes eu percebo alguns alunos que esquecem dessa característica. E até eu mesmo, vez ou outra, a gente se pega bobeando, né? Assim, preenchendo uma área grande com um pincel pequeno ou o contrário. Isso cria bastante naturalidade na transição entre as partes. Bom, feito toda essa parte, antes de eu passar para o acabamento, é interessante eu fazer um pouco do fundo. Porque o bico tem que se esfumar em algumas partes com o fundo. E por que, então, quando eu fiz o fundo primeiro? O ideal seria pintar o fundo primeiro e depois pintar essa parte. Só por uma questão de praticidade para você que assiste o vídeo. Porque aí eu não poderia, se eu tivesse pintado o fundo, primeiro eu não conseguiria colocar essa paleta de cores nesse lugar. Então, eu teria que colocar a paleta mais longe. Talvez dificultaria uma boa visibilidade da mistura das cores. E essa foi a melhor forma. Então, eu vou misturar aqui com o próprio pincel. Eu vou misturando verde, mais o vermelho cadmoclar, vai ficar um verde semelhante a azeitona. Lembrando que eu utilizo de vez em quando o pincel mergulha pontinha no mídio. Eu tenho aqui o mídio, que é o óleo de linhaça com terebentina, meio a meio. Eu ponho só a pontinha do pincel para não levar muito auxiliar para a pintura. Só, às vezes, se você quiser uma pintura um pouquinho mais fluida. Geralmente, o fundo é um pouco mais liso. E eu vou fazendo esse preenchimento um pouco em volta do bico, né? E aí, se eu precisar clarear, eu aumento mais o amarelo. Eu não aumento o branco. Pelo menos não por enquanto, né? Porque, como o bico é muito escuro, é interessante que o fundo seja um pouco mais claro. E aqui, é até um toque que eu dou, mas por conta própria. Porque, na fotografia, o fundo está bem escuro mesmo, de fato. Só que eu coloco ele um pouco menos escuro. Ou seja, com um pouco mais de amarelo. Então, eu vou fazer isso em volta inteiro aqui do fundo, com algumas variações, né? Como assim, variações? Esse verde mais claro, que tem mais amarelo, eu coloco ele aqui próximo à parte do bico, que está mais escura. E aqui, na hora de chegar na divisão dos dois, eu deixo dar uma pequena mesclada entre uma cor e outra. Então, não deixo completamente separado. Isso aqui já vai criar um efeito bem natural para a pintura. E lá na parte superior, onde o bico vai ser, a lateral do bico é mais clara, eu faço o inverso. Eu coloco um verde um pouco mais escuro. Porque, dessa forma, eu crio um pequeno contraste, né? Onde eu separo a coisa que está na frente da coisa que está no fundo, né? O fundo fica um verde mais escuro, o bico é um pouco mais claro nessa parte. Vou preencher todo o restante aqui em volta do bico em Time Lapse. Já que é algo, né? Já tinha que falar, já falei tudo o que tinha que ser falado. E volto daqui a pouco explicando como vai ser essa parte de finalização. Bom, aqui é interessante observar uma pequena característica. Quando eu faço esse fundo, eu preciso fazer esse fundo em volta do bico, mesmo que eu não vá pintar o fundo todo, para poder vir passando o pincel. Aqui eu peguei o pincel já redondo, menorzinho, para passar entre as duas cores. Entre a cor escura do bico e entre a cor do fundo. Dessa forma, eu crio o que a gente chama em pintura de perspectiva aérea, ou perspectiva atmosférica. As bordas, se as bordas aparecerem muito contrastantes, acaba que a pintura fica um pouco forçada, sabe? Fica um pouquinho, dando uma semelhança de alguma coisa que recortou e pregou. Não que não tenha contrastes intensos do objeto ou do modelo, no caso da arara para o fundo, do bico para o fundo. Mas é porque esses contrastes mais intensos, mais acentuados, eles vão ser muito específicos em alguns pontos pré-determinados. Agora, vamos para o acabamento. O acabamento, eu busco trabalhar com a tinta não muito lisa, pelo menos não para as partes claras. Então, na hora que eu misturo aqui branco com azul, para fazer a luz mais clara ali da parte azulada, um pingo de vermelho card para neutralizar, para não ficar tão vivo assim esse azul, eu coloco ali, mas buscando deixar um pouquinho da tinta. E aqui eu vou buscar desenhar enquanto eu pinto. Ou seja, eu vou determinando o formato que tem que ter essas manchas, né? Então, eu venho colocando esse brilho, acho que eu vou colocar ele com um pouco de vermelho para ficar ligeiramente um pouco para o lado de roxo, para o lado de lilás. Esses clarinhos, eles são concentrados somente no meio de cada uma das partes. E eu posso também, para trabalhar com a definição das partes, utilizar o preto para apertar. Então, eu coloco o preto e vou empurrando. Aqui, lembrando que esse é o preto cromático. O que eu fiz? Eu só fiz a mistura aqui um pouco mais para cá, enquanto eu estava organizando aqui as tintas, mas é o mesmo princípio. Vermelho, verde e um pouco de azul. O que eu fiz ele mais aqui para a direita? Quando eu tenho aqui, eu já tenho esse preto cromático que eu estava utilizando, e já ficou uma cor que não está exatamente preto mais, porque foi esbarrando em outras cores. Então, é interessante, né? No vídeo parece que é tudo igual, mas esse aqui já está um pouquinho mais manchado. É interessante, enquanto você for pintar, quando for misturar uma cor que seja assim, são chamadas de cores absolutas. Absolutas são aquelas cores que são extremamente opostas. No caso, aqui seria o preto mais preto de todos e o branco mais puro de todos. São cores absolutas. Para essas cores absolutas, elas não podem ser colocadas em áreas que a paleta esteja suja, porque senão eu não vou conseguir, porque ela fique escura, né? Outra cor legal também para se trabalhar tons muito escuros é o azul da Prússia. Então, aí eu já vou começando a definir, e em alguns lugares eu utilizo azul puro. De repente eu quero um pouco mais azul. Só que aí não vai ficar puro, porque eu vou encostar lá na tela, já tem uma cor lá, e vai misturar com aquela cor. O legal, a parte boa da pintura, olha, é justamente essa. Ela é uma pintura que não seca rapidamente, vai secando aos poucos. Então, cria-se uma possibilidade de ajustes e de pequenas reformas, pequenas melhorias, pequenas trocas de cores, né? Eu estou fazendo cinzas, cinzas assim, essa sujeira aqui que já estava cinza, só que eu estou deixando esse cinza mais quente. Significa que eu estou colocando mais o laranja, que é o vermelho cádium claro, que eu chamo de laranja, e amarelo. Para essa cor ficar um pouco mais viva. E aí eu vou passando, identificando no modelo quais os locais que eu preciso clarear um pouco mais. Que é essa quina aqui, lá no começo que eu tinha avaliado como sendo algo semelhante a um set. Bom, esse lugar aqui já não é mais tão quente assim. Então é interessante perceber as pequenas variações. Tudo isso vai fazer com que fique natural. primeiro que essas linhas claras não são contínuas, ou seja, são meio que como se fossem pontilhadas, de um formato irregular. e segundo que não são todas da mesma cor. Cada pequena parte vai ter um pouco de cinza diferente. inclusive se você não viu ainda também um vídeo que eu tenho aqui no canal que é como criar os cinzas cromáticos lá na minha playlist sobre teoria das cores. É interessante ver e não só ver e buscar fazer o exercício para compreender de fato essas possibilidades de misturas de cinzas. Eu vou ajustando o desenho, parece que a parte verde estava ficando muito, entrando muito, então não entra no modelo. Aí eu venho aumentando um pouco a parte cinza e diminuindo um pouco a parte verde. Essas manchas, essa mancha de marrom que eu pus inicialmente para o preenchimento, eu pus ela inteira, só que agora eu vou tirar essa linha contínua, né? Vou fazer alguns pontos de preto, e isso, lembrando, não é algo que eu estou assim, inventando, eu estou sempre olhando o modelo para ver cada lugar assim que vai ter pequenas mudanças. Daí a necessidade, como eu repito sempre, volto a repetir, de se ter uma referência em alta resolução. Se eu tenho uma foto com bastante qualidade de detalhes, com certeza eu vou conseguir me expressar melhor. No caso, quando acabar a tinta, como eu fiz aqui, coloque mais tinta, mas limpe. Limpe primeiro a base antes de colocar a tinta, porque senão a tinta não vai ficar, né? Senão a cor já vai sofrer uma sujeira daquela parte da base. Agora, com vermelho e amarelo, também para fazer um cinza um pouco mais quente, e uma cor que eu vou sujar com verde, para ficar ligeiramente amarronzada, né? Para fazer alguns pontos de mais claro aqui também, ao longo dessa parte. Só que esses mais claros que tem aqui, eles são mais quentes, como sempre. Acho que a parte mais importante aqui nessa pintura do bico, embora pareça ser uma coisa muito simples, não é tão simples assim, tem muitas pequenas manchas de cores diferentes, principalmente cinzas, né? Tons de cinzas. E essas manchas quase sempre estão relacionadas com temperaturas, cores diferentes, ou seja, cores que vão predominar vermelho e amarelo, o que a gente chama de cores quentes, e cores que vão predominar um pouco de azul, ou aí, dependendo, né, o verde e o violeta também, que tanto o verde como o violeta, eles podem ser ou frios ou quentes, dependendo da cor deles em si, do croma deles, e dependendo das cores que estão em volta também, né? Você tem dois violetas, um vai ser mais frio e outro vai ser mais quente. Aquele que é mais frio é porque tem uma quantidade maior de azul, porque violeta, né, quando a gente faz a mistura, é azul com vermelho. E aquele que é mais quente, vou fazer um mais quente aqui, seria o que tem uma quantidade um pouco maior de vermelho. E às vezes a gente vê pequenas manchas com essas diferenças. Às vezes um pequeno espaço tem uma manchinha um pouco mais fria, mais quente, e no outro lugar ela, né, um pouco mais fria. Vem fazendo isso ao longo do bico. Essas manchas muito pequenas eu não coloquei inicialmente, mas eu estou colocando agora, depois de finalizado, depois de preenchida a base, né, já que são manchas muito pequenas aqui, por exemplo, um claro, que ajuda a separar uma determinada parte do bico para o fundo. E eu passo nessa parte e tem vários pequenos lugares que tem essas linhas. Aqui eu também tenho essa linha, mas ela é um pouco de, como é que eu vou dizer, temperatura diferente. Então não é, né, cada pedaço vai ser um pouco diferente. E para eu conseguir fazer com que o bico fique com uma característica bem redonda mesmo, né, não fique, assim, dando a pressão para algo plano, eu preciso passar uma camada de vermelho aqui nessa lateral. Agora é onde eu mudo de pincel, porque o pincel, eu estou trabalhando com o pincel redondo. O pincel chato, e chato é interessante porque chato faz linha reta, né. Se a gente usar o pincel e fazer isso, vou fazer do lado aqui, passar só a quina dele, eu consigo uma linha mais estreita, né. Diferente do pincel zero, que não me daria estabilidade suficiente para fazer uma linha tão comprida. É por que eu estou falando que é interessante o pincel chato? Porque, geralmente, pessoas que gostam das coisas muito corretas, muito certinhas, são pessoas, às vezes, exigentes, né, e tudo mais, são chamadas de chatas, né. Interessante isso, né. Então, pessoas que gostam das coisas retas. Dá sempre para fazer esse, sempre faço essas analogias, porque se a gente lembra da história, no momento que a gente vai pintar, com certeza a gente vai lembrar, nossa, eu vou fazer uma linha reta, então é interessante eu pegar um chato, né. Um pincel chato, e no caso um chato macio, porque aí fica bem retinho, né. Eu consigo, as cerdas do pincel de Marta, vamos dizer assim, que são mais comportadas, né. Claro que depende do uso que a gente faz também. E eu utilizo, continuo usando esse mesmo pincel agora, pondo um pouco mais de cor clara aqui, com vermelhos e laranjas, e um pouco de verde. Chega um determinado momento, aqui é que eu preciso ficar falando o tempo inteiro para poder explicar o que eu estou fazendo, porque se eu só mostrar a pintura e colocar acelerado, não vira uma aula, vira uma demonstração, né. Vira uma exibição, que também é legal, né, para a pessoa ver e não ter a paciência de ver a aula inteira. Mas tem essa característica de todo esse passo a passo. Então, aqui, para me fazer essa parte, eu tenho que pôr mais tinta, um pouquinho. Eu tenho falado isso, assim, meio exercitivamente, nos demais vídeos. Eu tenho que pôr bem superficial, então eu tenho que relar o pincel na tela. Pois, se tratando de uma pintura que está úmida, a tinta está fresca, eu preciso que essa tinta pegue por cima da outra. Então, eu preciso trabalhar com pouquíssima tinta. E mudando de cor conforme a necessidade, né. Aqui está um pouco mais vermelho. No caso, né, como agora que fechei, vou fechar o raciocínio aqui do que eu estava começando a falar anteriormente. Como a gente, eu preciso ir falando e explicando, mas, assim, no momento que você estiver pintando sozinho, chega um determinado momento que a pintura vai ficando intuitiva, ou seja, você não sabe mais o que está misturando. Chega um determinado ponto que aqui, ó, vira uma bagunça. Você olha no modelo e vê uma cor e tenta encontrar essa cor no meio da bagunça. Eu olho e falo, nossa, parece que aquela cor é semelhante a essa. Então, vendo esse lugar da paleta, eu vou sujando um pouco com o verde, um pouco com a outra, para chegar na cor. Porque existe uma receita, né, a gente começa com determinada cor para misturar, para chegar a um determinado resultado. Mas, à medida que a gente vai pintando e vai, parece que, entrando em sintonia ali com as cores e vai concentrando, parece que quase que surge uma coisa, assim, meio que intuitiva, indicando, ah, aquele cantinho da paleta ali que está mais sujo vai servir para aquela parte lá em cima. aquela outra cor ali embaixo que está mais quente. Então, não é exclusivamente o conhecimento teórico de muita inteligência em si, vamos dizer assim. Também é muito intuitivo. É de inteligência, mas é um processo intuitivo. É um processo de comparação, principalmente. Eu vejo aqui três tons de marrons, um marrom mais claro, um marrom mais escuro e um marrom mais cinzento. E aí eu faço a análise lá na pintura qual marrom que seria mais ideal. Aí tem o processo ainda de colocar, perceber se eu fui feliz na minha escolha ou não, se eu não fui feliz, por exemplo, peguei um mais escuro, coloquei lá e vi que precisa ser mais claro, eu venho naquele que eu tinha visto que era mais claro e volto a colocar naquele espaço. E aos poucos vai ganhando uma coloração bem natural e bem característica do modelo. Eu posso, inclusive, virando o pincel, vou fazer linhas, vou buscar fazer linhas, né, com esse pincel. Vou encostar assim, fazendo essa textura. E tudo isso, lembrando que são coisas, detalhes pequenos, que eu posso colocar posteriormente. E quando eu utilizo esses pincéis menores, né? Quando tem pontos. Sabe? Quando a gente faz a letra I e tem que colocar o pontinho na letra I, quando escreve, semelhar já a esse pontinho. Um pontinho por aqui. Eu acho que talvez seja tão pequeno aqui, tão discreto, que talvez na câmera nem dê para perceber. Eu só tenho que observar que esses pontinhos também não são todos da mesma coloração. Aqui, por exemplo, eu tenho pontinhos um pouco mais claros, mas são cinza, não são brancos, definitivamente não são brancos. Por estarem em volta de cores muito escuras, e eu dou a impressão que são bem claros, né? de acordo com a ilusão de ótica, a gente já sabe que não vai ser tão claro quanto parece. É o... Tudo escuro que tem em volta que faz parecer que é claro. Interessante vir pintando, né? Se você é canhô, se você é direito, vir pintando da esquerda para a direita, porque a gente vai tendo o lugar de apoiar o dedinho aqui, né? Mas se não for possível, também a gente pode usar um tempo, uma pequena madeira para apoiar o braço. Só para não apoiar na pintura, né? Para não estragar parte da... do que já foi pintado. Bom, acredito que é isso. Eu penso que estou finalizando aqui. Lembrando, finalizar uma pintura, às vezes, é se dar por vencido, né? Ou se dar por satisfeito. Porque chega um determinado momento que a gente começa até a estragar o que já foi feito. Então, é interessante dar uma pausa, né? E depois... Ou voltar depois de alguns minutos, né? Depois daquela pausa. Ou, então, esperar secar e voltar a dar alguns retoques depois de terminado ou... Depois de estar seco já aquela primeira camada, né? Para conseguir um pouco mais dos detalhes. Então, está finalizado aí essa aula do bico. Vou deixar aí para uma próxima aula é a parte da continuação, né? Para não ficar muito extenso. Grato por estar comigo até no final desse vídeo. Aguardo você no próximo exercício. Não esqueça aí de dar aquela força para o canal. Deixar seu like, deixar seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal para que esse conteúdo chegue, né? A um número maior aí de pessoas e que a pintura, a arte, a cultura alcance aí o maior número de pessoas que o nosso país possa crescer em vários setores, em várias esferas e especialmente, né? Na arte. Isso aí depende da minha parte como um professor que se empenha, mas também depende de vocês que assistem, de se esforçar em fazer os exercícios e também colaborar aí com essa parte da divulgação dos vídeos. mais uma vez um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula. que se empenha, mas também tem um grande abraço, até a próxima aula. o que se empenha,